Sneak Peek 1 do Brawl Stars Novas skins muito legais e você vai ganhar de graça Quer saber como você vai conseguir as novas skins do Brawl Stars de graça? Então se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, uma novidade muito legal Bom, começando o Sneak Peek aí falando pra vocês Sneak Peek 1 Hum, então tem mais Calma, calma, calma Bom, primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre as skins Sim, teremos muitas skins novas, exclusivas E você vai ver que vai tá lindo demais Inclusive você já tá vendo, né? Uma delas, que é essa daí, ó Essa que tá linda demais É o Vírus 8-Bit Tá linda demais Bom, além de falar sobre as skins Eu vou mostrar também a tela Nova tela dos Brawlers E também o valor de cada skin Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então É já entrar aqui, ó No 8-Bit E já dar uma olhada nessa nova tela de Brawlers Isso mesmo Aqui, esse é o novo ambiente dos Brawlers E você vai ver aqui Essa nova skin que tá maravilhosa Bom, ela vai estar ao preço Ao valor de 150 gemas Mas calma, que você pode ganhar ela de graça Já falo sobre isso Bom, você vai ver aqui todas as mudanças que a gente teve Tá um estilo muito mais bonito Achei também A gente consegue dar até aquela viradinha também Tranquilão Pra dar aquela olhada nessa skin Mais de perto Tá realmente muito bonita a skin 8 vírus É, 8-Bit Ih, cara Vírus 8-Bit É isso E aqui ao lado você vê aí A escolha das Star Powers Tranquilão Escolheu sua Star Power Tranquilo Você já tem essa imagem aqui Desse quadrado Com quadradinhos Como era muito antes atrás Mas aqui A gente vê clicando aqui Aí sim você abre A tela com toda a descrição aí Dos detalhes da estatística do Brawler Como a vida O ataque A velocidade Também o que faz aí O super E é muito legal ver todos esses detalhes também Tem ali o botão de testar Normalmente como a gente tem E também Os botões aí Pra gente poder ir ao lado Com o nosso Brawler Muito legal mesmo Bom, esse foi o 8 vírus O vírus 8-Bit Que você vai inclusive Poder ganhar Na faixa De graça Calma que eu já explico Bom, esse aqui Essa skin Vai estar ao custo De 150 gemas Se você não ganhar Do modo que eu falar pra você Bom, bora lá dar uma olhada Então pro outro Brawler Outro Brawler Que vem com uma nova skin Toda trabalhada E muito bonita É a Bibi A Bibi Heróica Isso mesmo A Bibi Heróica Tá ali O nome fica de lado É muito louco Bem bonito mesmo Aqui você tem ali A Bibi Heróica Você vai virando aqui Você consegue ver Todos os detalhes Da jaqueta Do cabelo Ali da Agora Uma foice Uma espadona Não sei como Vai ser Mas olha Os detalhes Estão muito bonitos Mesmo A animação Tá muito legal Essa aqui é a Bibi Normal E essa aqui Já é nova A Bibi Tá lindo demais Ela roda e Joga Muito louco Muito louco mesmo Muito bacana Essa é a Bibi A Bibi Heróica Vai estar ao custo Também De 150 gemas Mas Você também Vai poder ganhar A Bibi Heróica Na faixa De graça Bom Vamos dar uma olhada No outro Brawler E eu já falo sobre isso Outro Brawler Que ganhou aí Uma skin E tá muito linda Eu não sei nem escolher Qual é a mais bonita É a Tara A Tara Ninja A Tara Ninja Já vem aí Toda mística Muito bonita Todos os detalhes Da Tara Ninja Muito legal Gostei demais dela Esse rabo de cavalo Tá muito legal também Todos os detalhes Da Tara Ninja As cartas voando Ao redor dela Tá bem bonita E ela é Meio estilo street Ela usa ali Uma roupa bem street Muito louca Muito legal mesmo Bacana demais E ela estará Ao custo De 80 gemas Mas Você também Vai poder ganhar De graça A Tara Ninja Calma que eu já falo Bom Antes disso Vamos ver aí Mais dois Sim Dois Brawlers Que tem novas skins Isso A outra é a Piper A Piper aí Piper Cupido Isso mesmo A Piper Cupido Vai custar aí 150 gemas E ela tá bem legal mesmo Esse topete dela Formando um coração Muito engraçado também A Piper Cupido né Meio que na ideia Do pouco celesteiro né O pouco Do amor né Que a gente fala Tá muito bonito Também Aqui a nossa Piper Tá bem legal Com esse negócio No cabelo Muito bonita também E ela vem aí Ao valor como eu disse De 150 gemas Bora lá então Agora a outra Ficou linda demais E aí a outra skin Que vem também É a Nita Koala Nita Koala Realmente ficou lindo demais Koala Maravilhoso Mano olha o Koala Maravilhoso Lindo demais Tá até com uma roupa Verde e amarelo Podia ser uma Nita brasileira Mas é É australiana né Verde e amarelo Australiana também Então é a Nita Koala Eu até acharia aí Que seria muito legal Se a Supercell Fizesse alguma coisa De que quem comprasse Essa skin específica O dinheiro Seria revertido aí Pra combate ao incêndio Lá nas florestas Lá na Austrália Acho que é uma ótima ideia De repente aí Quem gostar Bota no Twitter Quem sabe Eles não fazem isso Mas achei muito legal Muito bacana mesmo Inclusive o coalão ali Tá ali com o chapéuzão Do bombeiro Muito legal mesmo Top demais Gostei demais Gostei demais E ela tá com um cordãozinho Com um Como se fosse o globo né E mostrando a parte da Austrália Muito legal mesmo Gostei demais A Nita Koala A Nita Koala Vem aí ao custo De 80 gemas 80 gemas Pra você ter a Nita Koala Eu quero todos Como faz Não sei Mas Nita Koala 80 gemas Muito legal Mano Além deles Além dessas 5 skins Que virá Também terá a skin Do agente Bom Calma Calma que isso daí É pra outro Sneak peek Calma Bom Agora a gente vai falar O seguinte galera Antes de falar Como você vai ganhar Essas skins Eu vou falar também Algumas coisas que mudaram Quanto a esporte Isso mesmo Vou selecionar aqui A Nita Koala Deixar aqui a Nita Koala Aqui Mas O que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte O que acontece Esports A gente sabe aí que esports A gente teve aí Essa clarificatória Dentro do jogo Tivemos algumas mudanças Que vão vir implementadas Pra próxima Versão Do esports Do Brawl Stars Bom Mudanças que aconteceram Não serão mais agora Três derrotas Você vai poder ter no máximo Três Mas se você tiver quatro Você cai fora Então você não vai mais perder Com três Você só sai do desafio Quando conseguir Quando perder quatro vezes E não mais três Eles aumentaram uma Bom Outra mudança aí É o recurso Procurando uma equipe Agora ele vai considerar O valor total De troféus Que o jogador tem Pra equilibrar A equipe Pra você que tem Dezessete mil troféus Não cai com um cara Que tem três mil troféus Então eles vão equilibrar E achei isso muito legal E sensato Outra coisa Eles corrigiram um erro Que os jogadores Não conseguiam utilizar A segunda Star Power Muita gente reclamou Eles corrigiram também Outra novidade É que também Eles não vão mais Deixar acontecer E jogar com Brawlers Iguais Então se eu tiver Com uma tara Não vai cair num time Que um cara também Tá com uma tara Então eles vão Diferenciar isso daí Pra não cair times Com dois Leon Ou dois Brawlers Muito quebrados Aí pra não ficar Tão complicado Bom Também tivemos mudança No caminho Dos troféus A gente tem as mudanças No caminho dos troféus Também Que eles implementaram Colocaram Mega caixas também Então As mudanças também Aconteceram E também Temos aí A nova tela De Brawlers Que eu falei pra vocês A nova tela de Brawlers Que é essa daqui Com os detalhes Todos modificados Bom Você esperou até agora Pra poder ver E saber Como faz Pra você poder conseguir Ganhar As novas skins E de repente Se você não tiver o Brawler Você vai conseguir o Brawler Então Ganhar o Brawler Com as novas skins Bom Antes disso Eu quero falar pra vocês Pra vocês apoiarem Bruno Clash Na loja Se você não apoia ainda Tá aqui embaixo O nome Que você vai colocar O código É Bruno Clash Põe tudo no minúsculo Apoia Porque é o seguinte Eu vou dar Apoia Porque é o seguinte Eu vou dar As novas skins Do Brawl Stars Pra quem Apoiar na loja E comprar Alguma coisa Na loja Usando O código Bruno Clash Então Copia Grava na tela Grava a tela Do jogo Comprando alguma coisa Comprando uma outra skin Comprando Gemas Comprando Alguma coisa Manda Manda pro meu Twitter Ou pro meu Instagram Tá passando aqui embaixo Também Tem aqui embaixo O Instagram E o Twitter Todo o Facebook Tudo certinho Manda pra mim o vídeo E eu vou sortear Todo mundo que mandar Vídeos Comprando efetivamente Com o código Bruno Clash Eu vou sortear As novas skins Pra vocês E vai ser muito legal Manda pra mim Nessas redes sociais Que você vai participar Do sorteio E pode ganhar Bom Além disso Além dessa chance De também ganhar Você vai concorrer Fazendo o que? Bom Domingo Domingo Dia 26 de janeiro Nós vamos fazer Uma live Aqui no Youtube Uma live bem curta Então não pode vacilar Se eu sou você Já deixa Se inscreva agora Aqui no canal Deixa ativado o sininho Porque vai ser Uma live bem curta Onde eu vou dar Pra vocês Três skins Três skins Pra vocês Sim Eu vou dar Três skins Pra vocês A skin Do Virus 8bit A skin Da Tara Ninja E também A skin Da Bibi Heroic Eu vou dar Essas três skins Na live Então vai na live Manda ali Sua hashtag E manda ali Quero ganhar skin Bruno Quero ganhar skin Você manda lá no chat Na live E você pode ganhar Aí a skin As skins novas Do Brawl Stars Incluindo essa linda Que eu acho que eu achei A mais bonita A do Virus 8bit Tá linda demais Então não esquece Dia 26 de janeiro Às 5 horas da tarde 17 horas de Brasília Às 5 horas da tarde Vai ter a live Aqui no Youtube Com a distribuição Das skins Novas Do Brawl Stars Então não perde Mano Não vacila Então duas chances Pra você ganhar skins De graça Live Doando skins Pros inscritos Aqui no Youtube 17 horas No dia 26 de janeiro Cai num domingão É tranquilo né Ou compra alguma coisa Na loja Usando o código Bruno Flash Manda no meu Twitter Manda no meu Instagram E eu vou dar pra vocês Skins Em troca Como um agradecimento Pra vocês Beleza? Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí Comenta água Que eu tô com uma sede Danada Comenta água aí Que eu vou saber Que você viu o vídeo Até o final E que você vai ficar Na live Aqui no dia 26 Beleza? Então é isso Muito obrigado De coração Tamo junto galera É nóis Nos vemos Em breve Tem sneak peek 2 Cuidado Eu não perderia os vídeos não Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fô Fui Fui Tchau, tchau.